Tá até escrito aqui, eu ia te perguntar isso. A relação do Talibã com a mulher, o Talibã, pra gente que tá de fora, a gente olha e fala assim, como assim? Como que consegue? Então você sabe que uma mulher, quando ela é violentada, ela é que vai presa. É sério isso? Por quê? Porque ela desonrou a família. Então assim, e o que é isso? É um valor. Aquilo ali é tradicionalista, é conservador, é ultra conservador, é ultra religioso. E várias dessas coisas elas têm que mudar. Então achar que o conservadorismo te dá todas as respostas não funciona. Mas não respeitar o ensinamento da experiência, da vivência, da antiguidade, da natureza humana, também não funciona. Por isso que a gente não pode querer ser só uma coisa ou outra. Você tem que olhar pro todo e falar assim, o que tem aqui de positivo no lado progressista? Pô, tem alguns questionamentos de falar assim, é isso o melhor que a gente pode conseguir fazer? Óbvio que ideias revolucionárias que mudaram o mundo vieram de mentes, não necessariamente ela era de esquerda, mas progressista no sentido de, vamos progredir, vamos sair desse lugar que nós estamos? Da palavra em seu sentido mais literal. Isso. Mas nós temos que fazer isso respeitando a natureza humana, senão a gente cria uma coisa, uma loucura. Por exemplo, a discussão da Cracolândia. Você fala assim, não, essas pessoas são vítimas, vamos dar tudo pra elas, pra transformar a vida delas. Você não transforma a vida delas dando tudo pra elas. Você precisa respeitar a natureza humana e entender que a natureza humana precisa de pressão também. Então você traz um elemento de ordem, coercitivo, policial, pra botar a ordem no lugar. Só a ordem não vai resolver também. Então você precisa ter um equilíbrio entre essas duas forças. São dois princípios, grandes princípios filosóficos de ver a vida. Se você só comprar um e jogar todo o outro no lixo, desculpa-se. Não resolve. Você não tá vendo a vida como ela é. Porque a vida tem momentos que você precisa quebrar certas coisas estúpidas. Existem coisas estúpidas que acontecem e você precisa quebrar com elas. Mas quando você fizer isso, você não pode exagerar e falar assim, Não, tudo é estúpido. Não, não, pera um pouquinho. Existe uma razão por que a mulher prefere fazer isso ou aquilo. Existem coisas que elas estão ligadas com natureza humana. E claro que aqueles que são muito ideológicos não acreditam nisso. E vão dizer que eu sou louco. Em achar ou falar que tem natureza humana. Mas tem natureza humana. Tem vários experimentos na Suécia sobre carreiras que a mulher prefere seguir. A mulher não prefere tanto a carreira política. Não é uma preferência. Muita gente vai dizer que não. Isso daí, na verdade, é a sociedade que não deixa a mulher entrar. Que não é um ambiente convidativo pra mulher. Isso, isso e aquilo. A gente precisa mudar isso? Acho que sim. Mas por que será que existe? Será que é só porque tinha uma imposição de poder por trás disso que fez? Não, eu entendo que há questões biológicas mesmo por trás disso. Então, a biologia a gente não muda. Exatamente. Ainda não. O homem quer manipular o DNA, a ciência e tal. Vai entrar nessa. Eu não sei o que isso significará pra política do mundo, da humanidade. Imagina a gente começar a mexer nessas coisas. Que tipo de política nós vamos criar? A política é um reflexo das pessoas. Sim. E como elas pensam e como elas veem o mundo. Eu só acho que se você quer ter uma visão ampla e completa do mundo, você precisa incorporar partes diferentes de todas essas ideias. Porque quando o Marx virou e falou assim, todas as relações humanas são reduzidas a uma exploração de troca. Isso é exagerado. Não, desculpa. Você não escolhe o seu marido, o seu amigo, o seu trabalho só por uma relação de troca de quanto você vai ganhar. Existem outros fatores. Você é feliz no que você faz? Você ama aquilo que você faz? Tipo, você ama essa pessoa? Essa pessoa é confiável? Não é tudo financeiro? Não é tudo econômico? Mas aí você vira e fala assim, não existe fator econômico em nada? Não. Claro que não. Claro que existe o fator econômico. Por isso que os teóricos e os pensadores, cada um trouxe uma faceta do mundo. Você precisa de todas elas para conseguir entender e viver no mundo. Te ouvindo me parece que o caminho é o caminho do meio, né? É. Literalmente. E não é meio equilibrado, um pouquinho de cada coisa. Não, é um bom senso. É. Mas esse bom senso só vai vir se você se desprender da sua marra ideológica. Das paixões ideológicas. Isso, você não tem, assim, eu não tenho paixão ideológica, eu tenho estudo e curiosidade intelectual, humildade intelectual para olhar e falar assim, só sei que nada sei e deixa eu tocar o barco aqui, deixa eu ir aprendendo, deixa eu ver o que dá certo e o que não dá. Deixa eu continuar nessa investigação constante, eterna. Eu entendo que tem várias pessoas que não tem disposição para isso e nem acho que elas precisam, mas elas têm que ter humildade de ouvir ou prestar atenção naqueles que têm e que estão vivendo para isso. Tem papéis diferentes dentro da sociedade. Eu vivo para isso. Para tentar entender e achar qual é o caminho que produz a melhor sociedade. Claro que eu não sou dono da verdade sobre qual é a melhor sociedade, mas eu tento fazer uma média do que eu entendo que as pessoas querem. Prosperidade, estabilidade, paz, sei lá, condições básicas de direitos e tal. Como que a gente constrói isso? Como é que a gente chega nisso? Eu, a minha vida, o meu trabalho é encontrar esse caminho. Investigar. Como que os outros povos, as outras civilizações, as outras culturas chegaram ali? O que elas fizeram? Claro que eu tenho filtro, né? Eu tenho os meus vieses e as minhas falhas humanas. Mas eu, como um cientista político, eu tento olhar para isso de uma forma desapaixonada. E aí eu tento descobrir. Eu estou em transformação e tem coisas que eu estou mudando de opinião. E tem coisas que eu não sei, que eu não tenho opinião. Tem algumas coisas que eu não consigo ainda. Eu falo assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei como julgar isso. A questão das prisões. Tem uns temas muito difíceis. Polêmicas morais muito complexas dentro da história da prisão. Por exemplo, eu visitei uma prisão na Finlândia. E aí o diretor da prisão me levou para ver a prisão. Tinha uma sauna. Uma sauna? Sauna. Na prisão? Isso. Para os presos. Sei lá, não está melhor que eu, gente. Como assim uma sauna? Aí eu virei e falei assim. Eu falei exatamente isso. O que é isso, meu? Aí ele falou assim. A pena é apenas a privação de liberdade. Ele não veio aqui sofrer, ser massacrado. Ele veio aqui não ter liberdade. A punição, a cadeia é uma privação de liberdade. Ponto. Tudo que o finlandês tem lá fora, minimamente, ele tem que ter aqui dentro. Por quê? Todo finlandês. Vocês inventaram a sauna? Tem sauna. Todo mundo faz sauna na Finlândia. Tem sauna em todos os lugares. Então tem sauna na prisão. Ah, eu não sabia disso. Entendi. Aí passa a fazer mais sentido. Passa mais ou menos. Agora eu vou te jogar a segunda face do problema moral. Aqui no Brasil, as pessoas que estão do lado de fora, trabalhando sem terem escorregado, cometendo um crime, feito um desvio, muitas delas não tem o que comer. Verdade. E alguém que está lá dentro... Tem o que comer. Vai ter. Olha o nível da dificuldade e da loucura de lidar com isso. Aí você fala assim... Mas aí vai fazer o quê? Vai matar a pessoa? Vai ter pena de morte? Não, não vai. Então você está entendendo para onde a gente está indo? Aí a gente está indo numa situação que você cria uma loucura tão grande que quem fez a coisa errada tem algumas garantias que quem não fez. Eu não estou dizendo que quem fez não tem que ter o que comer. Não é isso que eu estou falando, entendeu? Não, não. Mas você percebe como isso é difícil? E eu não conseguia achar uma solução para esse problema. Por quê? Na Finlândia não. Todo mundo tem o que comer. Aí eu falei assim... Mas, meu, as pessoas no Brasil, elas nem têm o que comer do lado de fora. Como é que você fala para mim que o cara tem que ter uma sauna? Aí ele falou assim... É, mas todo mundo joga futebol no Brasil, né? Tem campo de futebol em todo lugar. Eu falei, é. É. É, assim, né? Mas é esporte, né? Tudo bem. Mas aí eu quis dizer, tá, tipo, é uma coisa nacional. Recreação. É, recreação nacional. Então pode ter um campo de futebol dentro da prisão? Eu falei, é. Pode. E, assim, os desobramentos desse assunto são infinitos. Aí a gente vai falar sobre o trabalho. Ele tem que trabalhar o preso? Claro que tem. Como que ele não trabalha? Que absurdo é esse? É. Assim, você se depara com tantas coisas e várias delas, você não tem a resposta. Você não sabe como fazer. E não dá para eu simplesmente comprar uma fórmula pronta. E aí É. E aí Ê E aí